Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês em Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje estamos com os disparos à noite com o Mega Oreia 2. Pessoal, já são 7 horas da noite, tá? A gente vai fazer os disparos aqui a 40 metros, tá bom? Vou apagar a luz aqui, vamos usar o chumbo Estrela de Prata, cabeça, cúpula, meia, três, cinco, cinquenta e um grans. Colocando para filmar, 40 metros. Pegou de raspão. Agora vamos tentar fazer um agrupamento lá. Já tem seis disparos lá. Agora vamos fazer uns disparos aqui a 10 metros, que eu acho covardia, mas vamos fazer, né? O irmão explode. Bonito de ver. Ali tem um tijolo. Vamos quebrar o tijolo na pontinha ali, ó. Olha o tijolo lá, vamos quebrar na pontinha. Já era o tijolo. Vamos ver a caixa d'água lá. A caixa d'água lá em cima. Dá para ler, cara, a caixa d'água lá, tá vendo? Olha que show de bola. A caixa d'água fica mais ou menos 100 metros. Ok? Pessoal, durante a manhã, eu tinha dado seis disparos, tá? Tinha ficado aqui, ó. Beleza? Depois dei mais três aí, ó. Esse é o agrupamento que eu consegui fazer. Vamos ver o limão aqui. Ó. É um limão em 40 metros, tá vendo? O limão tampa, ó. Ó. Hum. Um limão. Hum. Esse aqui não tem nada a ver, viu? Esse aqui não tem nada a ver. Esse é o despacho já dado. Ó, um limão. Pessoal, esse aqui é um vídeo patrocinado pelos chumbos Estrela de Prata. Em especial, esse aqui é o cabeça dupla de 51 grains, que serve sim na Leviathan, que é uma arma de magazine. Apesar de eu não estar usando magazine aqui, porque ele não entra no magazine, só dá para você usar ela com um monotiro. Essa arma é muito boa, tá? Realmente tem um agrupamento muito bacana. Esse aqui é o Mega Oreia número 2. Ele é um equipamento para acoplar na luneta. E sim, cumpre o que promete. O que é cumprir a promessa? Esse equipamento é para ser acoplado à luneta, para você fazer seus disparos à noite. Mesmo a 40 metros aqui à noite, é um espetáculo. Consegui acertar os limões com tranquilidade. Fiz um agrupamento muito bacana. Em 10 metros é covardia, tá? Não tem como errar em 10 metros. É um equipamento barato. Um equipamento que custa R$ 550,00. Vem completinho para você utilizar. Está lá na luneta e fazer seus disparos com tranquilidade. Então ele cumpre a promessa, sim, de você fazer os disparos à noite com precisão. A 40 metros não é um tiro dentro do outro, porque é bem complicado você segurar essa arma aqui. Sem esse apoio tudo, então qualquer mexidinha que você dá, dá uma abertura no equipamento lá, mais apoiado. Eu acredito que até em arma de fogo, eu acredito que você vai acertar animais aí a 100 metros, tranquilamente. Equipamento muito simples de utilizar, muito fácil de mexer. Ele é um pouco cheio de tractana, né? É uma tela aqui, é uma lanterna aqui, é isso aqui acoplado à luneta. Mas para quem tem problema de visão, de se adaptar com tela pequena, que são aquelas telas pequenas de 1 polegada, até 2 polegadas, isso aqui é de 4 polegadas, ponto 3. Então, para quem tem problema de visão, meu amigo, isso aqui é como se fosse uma televisão. Ilumina bem, marca bem. A noite é a finalidade desse produto. Então se você quer um produto para tirar à noite, isso aqui é o indicado, principalmente se você tem problema de visão. Porque ela se torna confortável para você ver. Uma telona dessa aqui é uma televisão de 70 polegadas, olha que maravilha. É um equipamento prágil, entre aspas, né? É tudo plástico, então é um equipamento que você tem que ter cuidado com ele, senão você vai danificar ele sim. Mas resolve. Pelo preço dele, R$ 550,00 completasso, show de bola. Então está indicado aí para disparos à noite com tranquilidade, tá bom? Se vocês desejarem um vídeo mais detalhado, um vídeo como instala, como faz o ajustes, fazem tudo, eu faço também. Mas preciso que vocês me peçam, porque já tem muito vídeo desse equipamento na internet, tá? Mas se vocês querem que eu faça um vídeo manual desse equipamento, eu faço, tá? Se você não gosta de equipamento cheio de tractano assim, e não tem problema de visão, fique com os outros mais simples, que é só colocar aqui na luneta e fazer os disparos. Estou feliz com o resultado que obtive. Há oito anos atrás nós não teríamos esse resultado, porque eu já tive um equipamento desse aqui, das primeiras que tiveram há uns oito anos atrás, era muito, muito ruim. Eu não conseguia fazer esses disparos de jeito nenhum. E hoje esse equipamento já nos permite disparos com tranquilidade a 40 metros numa PCP sossegado, tá? Agrupamento de um limão com chumbo estrela de prata aqui, você faz o equipamento tranquilo, você acerta o limão, difícil um pouquinho para você se acostumar assim, sabe? Porque qualquer mexidinha que você dá, dá uma mudança lá de impacto, né? Mas nada que desabone o seu disparo ou o seu abate à noite, tá bom pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto